pessoal olha essa dica legal para limpar a caixa de gordura você vai comprar cal para a pintura vai pôr 1 a 2 litros deixar lá curtindo depois de umas 2 horas você abre e vai mexer você vai ver que vai derreter a gordura todinha depois você joga mais um pouco vai mexendo e limpando jogando água e vai ficar zerada a caixa de gordura geralmente fica muito cheia olha só que beleza um abraço fix it fix it